Olá pessoal, a... a... está a fazer eco? Hoje vou ensinar-vos a falar como um matemático. Atenção, eu não gosto nada de estereótipos, mas efetivamente existem certas expressões que denunciam logo se uma pessoa é da área da matemática ou não. Por exemplo, há uns anos atrás eu perguntei a um colega meu se ele achava que ter filhos o tornaria uma pessoa mais feliz. Ao que ele respondeu, não é trivial que esse seja o futuro optimal. Ouçam, eu podia estar em qualquer canto do mundo, olhos fechados, a fazer o pino e eu ia saber que estava a falar com o matemático. Em particular, os termos trivial e optimal fazem parte do vocabulário de qualquer matemático que se preze. Embora a palavra optimal nem sequer exista. Ela não aparece no dicionário, mas a gente usa na mesma. Em matemática, além dos lemas e teoremas, são também abundantes as definições. É essencial que os vários objetos e conceitos tenham um nome para que uma pessoa não esteja sempre a dizer por extensa as suas propriedades quando nos queremos referir a uma determinada coisa. Por isso, dá jeito dar nomes às coisas. Irei então apresentar-vos alguma nomenclatura matemática curiosa. Esperando convencer-vos de que os matemáticos são pessoas muito criativas. No campo numérico, os números podem ser felizes, malvados, detestáveis, econômicos, amigáveis e solitários. Isto são só alguns exemplos, cá mais. E o que é, por exemplo, um número feliz? Perguntam vocês. Passo a explicar. Considerem a título ilustrativo o número 19. A soma dos quadrados dos seus algarismos é dada por 1 ao quadrado mais 9 ao quadrado, o que dá 82. Por sua vez, a soma dos quadrados dos algarismos do número 82 é dada por 8 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, 68. E terando este processo, obtemos 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado igual a 100 e 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado igual a 1. Por termos alcançado o número 1, ao irmos calculando sucessivamente as somas dos quadrados dos algarismos, nós dizemos que o número 19 é um número feliz. Por outro lado, o número 16 é um número infeliz. Isto porque 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 37, 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado é igual a 58, 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado dá 89 e depois nós entramos num ciclo. Estão a ver? Estes números repetem-se infinitamente. Portanto, nós entramos aqui num ciclo. no qual o número 1 não aparece. Portanto, ao nós efetuarmos a soma dos quadrados dos algarismos sucessivamente, nunca vamos chegar ao número 1 e, portanto, o número 16 é designado um número infeliz. Existem também números primos-primos, ou seja, números primos que diferem por 4 unidades. Por exemplo, os números 7 e 11 são números primos-primos porque são números primos e 11 menos 7 é igual a 4. Mais ainda, existe o conceito de álgebra algébrica, que a mim me soa um bocado de insulto de género. Epá, tu saíste-me cá uma álgebra algébrica, que a das-me cabo da cabeça. Há também matemáticos que estudam ireções e não é esse tipo de ireções. Refiro-me a ireções de matróides que podem, por exemplo, ser livres ou maximais. Por último, se vocês perceberem inglês e tiverem alguma falta de maturidade, acho que também vão achar a piada é esta. Na área da geometria aritmética, existe um algoritmo designado por máquina de cocksucker. Se vocês perceberam, parabéns. Se não perceberam, também não vou explicar. Para terminar com algo mais instrutivo, eu confesso que os matemáticos costumam ter duas características que eu aprecio muito. Em primeiro lugar, eu sinto que têm um maior à vontade a dizer que não sabem alguma coisa. E isso devia ser mais normalizado. Não devia haver problema nenhum com o facto de uma pessoa dizer não sei, porque é normal nós não sabermos uma determinada coisa. Mais vale dizer isso do que andar a mandar apostas de pescada. Outra característica que eu aprecio é admitirem quando estão errados, ao invés de defenderem a sua própria teimosia. É que na matemática nós estamos todos à procura da mesma coisa. Nós estamos todos à procura da verdade. Encontrar a verdade é o objetivo. Portanto, se nós fizemos porcaria, nós vamos admitir que fizemos porcaria. Vamos admitir que, ok, estávamos errados e não há problema nenhum nisso. Errar acontece. É vida. Aceita que dói menos. Este vídeo foi baseado num artigo que eu escrevi para o clube de matemática da SPM quando ainda era jovem e fresca como uma alface. Portanto, se vocês quiserem ler, o link vai estar na descrição. Queria também sugerir a todos aqueles que gostam de matemática olímpica para espreitarem o canal Doubt Yourself. O André resolve vários problemas de olimpíadas de matemática com bastante qualidade. O link vai estar também na descrição. Posto isto, resta-me agradecer imenso a vossa atenção e vemo-nos no próximo vídeo.